Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. E hoje o nosso programa está super especial e eu começo desejando um feliz dia das crianças para crianças de 0 a 200 anos aí, nessa eu me incluo. Vocês são especiais demais e Deus ama vocês tanto, tanto crianças que estão assistindo de 0 a 200 anos. Mais uma vez, vocês são a razão de nós estarmos aqui transmitindo Jesus há 24 anos. Hoje o nosso programa está super especial e temático para você que é pai, mãe, filho, vó, tio, todo mundo, todas as crianças aí que nos assistem. Que bom saber que nesse dia das crianças você ligou sua TV e colocou na rede Boas Novas o único lugar que você pode assistir televisão tranquila, porque com certeza o conteúdo vai ser adequado para todas as idades. Nosso programa de hoje vai falar sobre aprender brincando. Nada melhor do que aprender brincando e nada melhor do que tratar sobre isso hoje, que é dia das crianças. E para conversar aqui comigo eu tenho a Bárbara Fernandes, que é pedagoga. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Exatamente, retornando. Feliz dia das crianças para você. Obrigada. Também o, desculpa, o Alain Felipe de Freitas, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar no seu programa. Feliz dia das crianças para você também. Obrigado. Todos nós somos crianças, né, gente? Eu não estou dizendo isso para ofender ninguém. Eu me considero e Deus honra as crianças e diz que das crianças é o reino do céu. Eu acho que isso é até um elogio, né, Tereza? Pode me chamar que eu não me importo, não. Das crianças é o reino do céu. Quem tiver o coração como de criança é o objetivo, eu acho, maior da nossa vida. Se manter como criança, claro, não nas atitudes, mas no coração, na pureza. E hoje é o dia das crianças, então, feliz dia das crianças para todas nós. Na música, olha que linda, gente. Essa roupa, Jéssica, que deseja muito bem-vinda. Obrigada. E com esse Ministério Infantil, eu acho que você também é mais uma convidada para o nosso bate-papo, hein? Isso aí, vamos lá. Jéssica, conta um pouco para a gente do teu Ministério, do teu CD, claro. Já vi que é bem colorido. Bem colorido. Então, vai adicionar muito para esse programa de dia das crianças. Muito, muito. E, na verdade, a gente leva Jesus brincando, né? A gente leva Jesus com a cor, com a dança, com a música, porque as crianças pedem por isso. Não quer uma coisa quadrada e que não é adaptada para ela. As crianças têm uma linguagem e a gente tem que entrar com essa linguagem para alcançar o coraçãozinho de cada uma. E é isso que eu tento fazer. Eu sou fonoaudióloga também, aí a gente ainda pega um pouquinho do que aprendeu e leva para o Ministério, leva para as igrejas, leva para quando eu vou ministrar, eu tento colocar sempre o lúdico para a gente conseguir alcançar o coraçãozinho das crianças. Deixa eu continuar conversando com a Jéssica. Aproveita que eu estou ainda conversando com ela e chama todas as crianças aí por perto para aceitar que já ela vai cantar para a gente. Há quanto tempo, Jéssica, tu já faz isso? Ai, gente, estou velha. Acho que já há uns 10 anos. Ah, 10 anos e 10 crianças. É verdade. É, 10 não, vamos botar 9 anos. Mais criança ainda, uma bebezinha. É, uma bebezinha, ainda tem muito tempo pela frente. E se eu ainda não te disse um feliz dia das crianças para você também. Obrigada. Então chegou a hora, bora ouvir a Jéssica. Então, gente, ela vai cantar a música Dia de Adorar do CD Jornal da Alegria. Isso aí, vamos lá. O espaço é todo seu. Porque hoje é dia de adorar. Nasci pra te adorar, Jesus. Papai do céu criou a terra para o seu louvor. Tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Cachorrinho faz au-au-au-au-au. Para adorar o passarinho abre o biquinho. Para cantar, o beijinho faz clube, clube lá no mar. Agora é sua vez de adorar. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre um sorrisão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre um sorrisão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Pula, 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 dança, dança, dança. Gira, 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 tudo é pra adorar. Palma, 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 com alegria. Todo dia é dia de adorar. Pula, 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 dança, dança, dança. Gira, 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 tudo é pra adorar. Palma, 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 com alegria. Todo dia é dia de adorar. Dia é dia de adorar. Dia é dia de adorar. Papai do céu criou a terra para o seu louvor. Tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Pachorrinho faz au-au. Para adorar o passarinho abre o biquinho. Para cantar o peixinho faz clube, clube lá no mar. Agora é sua vez de adorar. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre um sorrisão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre um sorrisão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Dança, 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 gira, gira, gira Palma, 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 tudo é pra adorar Todo dia é dia de adorar Pula, 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 dança, dança, dança Gira, 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 tudo é pra adorar Palma, 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 com alegria Todo dia é dia de adorar Pula, 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 tira os pés do chão Dá uma rodadinha, abre um sorrisão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Faz o que quiser, mas tem que ser de coração Mas tem que ser de coração Estamos de volta com o Espaço Feminino Eu imagino que você em casa já abriu o espaço, já afastou a mesinha de cinto Porque a festa já começou aí de Dia das Crianças E se você ligou sua TV agora, primeiramente, um feliz Dia das Crianças pra todos que nos assistem E hoje o nosso tema é aprender brincando O programa tá muito especial, a gente já ouviu aí a Jéssica cantando E não arruma não a sala que ela ainda vai cantar mais até o programa terminar, né meninas? Verdade E claro, a gente já tá aqui todo contagiado por esse clima já de alegria Que é a música infantil, que é ser criança e que o Dia das Crianças traz pra todo mundo, né? Mas antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria de mandar um recado pra você aí que tá em casa Que é mãe, que é vó, que é tia, que tem criança em casa ou por perto Se você já me ouviu aqui falando sobre o Cross, tá saindo do forno a mais nova coprodução da ONC Filmes Que são os criadores do Três Palavrinhas e da Boas Novas, chamado Missão Arpa Dá uma olhada aí nesse trailer que você vai entender melhor Encontramos Meu Deus, ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus, as boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Aleluia 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 Vencendo um canjo Jesus Vencendo um canjo Oh! 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 Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa No Cross, você me ouviu aqui falando muito sobre isso Uns meses atrás A gente ensinou para as crianças não somente os versículos bíblicos Mas também as referências A gente conhece muitos versículos bíblicos Mas poucos são os que sabem falar também de cabeça As referências bíblicas que eles veem E o Arpinha não é muito diferente Um musical, só que dessa vez nós estamos ensinando para as crianças os hinos da arpa De uma maneira, claro, lúdica Ritmos diferentes que eles vão aprender É fantástico, gente Eu tenho uma filha de 5 anos E claro, o tio, a boas novas aí fez A gente já teve acesso Eu outro dia chorei no banho com a minha filha Eu preciso falar isso Eu estava dando banho nela Sem fazer nada Conversando, dando banho Daqui a pouco a minha filha começou Qual foi a música? Sim, eu amo a mensagem da cruz Aí eu parei assim, dois segundos Para ver se era realmente isso que ela estava cantando Eu estou me arrepiando de lembrar Aí ela continuou Até morrer 5 anos Eu a vou proclamar Aí eu comecei Pluf, pluf, pluf E cantei junto com ela E ela foi até o final Levarei eu também Minha cruz Gente, muita gente da nossa idade já nem canta mais arpa E a riqueza, não só de letra Mas de arranjo musical Carpa Cristão tem É um tesouro Que não pode ser perdido Fica ligado aí no Espaço Feminino Que assim que o Missão Arpa estiver aí Nas plataformas digitais e à venda A gente vai divulgar pra você Fica aí uma dica super especial Do Espaço Feminino Voltando pro nosso papo sobre Aprender brincando Eu acho que não tem jeito melhor de começar Do que perguntando pra vocês Qual é a importância então De brincar Antes de falar de aprender Somente brincar O brincar realmente Ele É Importante não só Na educação infantil Porque quando a gente fala de brincar A gente leva o que? Pra infância Pra educação infantil Né? Então a gente tem que hoje Entender que o brincar Ele é interessante Ele é saudável Até Para a idade adulta Porque A gente aprende realmente Com ele E a gente vive uma vida Mais saudável Que é o que a gente Hoje em dia Tá precisando É Eu achei bacana Você falar isso Sobre a vida adulta Porque a gente vê realmente Quando a gente tá Em empresas Trabalhando E as pessoas Querem dar uma descomprimida Ou querem ensinar Uma coisa pro grupo Inteiro Normalmente A abordagem que se é tomada É uma coisa Mais de brincadeira Não é isso? Exatamente São dinâmicas Porque o ser humano Ele entende mais Ele interpreta E aprende mais Com o lúdico Né? E aquilo que A gente se interessa Então quando a gente Leva pra criança Criança gosta de que? Brincadeira O adulto A gente já tem Muita seriedade No nosso dia a dia Então quando a gente Realmente quer inserir Alguma coisa Uma aprendizagem nova Algo novo A gente realmente Leva para o lado Do lúdico Né? Que faz com que A gente realmente Tenha um interesse maior Mesmo aquela pessoa Que é cética Que fala Ai não estou entendendo Não gosto de brincar Não gosto disso Ela vai prestar atenção Porque ela vai querer saber Aonde que vai levar Aquela situação E é aquele negócio Não estou entendendo Não está valendo nada Para mim Não estou aprendendo Tu que pensa Que tu não está nem vendo Quando tu veja que aprendeu Não é não? Tem um teórico que diz Que não tem nada mais sério Do que uma criança brincando A brincadeira Eu costumo dizer Que é um ensaio para a vida Quando a criança brinca Ela tem que lidar com regras Socializa Ela precisa estimular A criatividade A imaginação Ela precisa traçar estratégia Então assim A brincadeira Ela é muito importante Para a formação da criança Do próprio adulto Né? Que faz com que Esse desenvolvimento Ele seja mais rápido Mais aguçado Justamente porque A brincadeira envolve Isso tudo Envolve o perder O ganhar A frustração É verdade Eu acho assim Que essa estratégia Já aprender brincando Se torna muito mais efetiva Até para a criança Né? Porque quando tu pega Uma criança E põe em um ambiente Diferente Tu quer dar aula Que nem tu dá para adulto Não rola, né? Não funciona Não funciona Estressa E quando estressa Bloqueia E vocês podem falar Mais do que mãe Só aqui dizendo, né? Exatamente E até o que ele falou A criança Ela aprende a dividir É muito interessante Quando a gente pega Uma criança que vem Filha única, né? De uma família E vai estudar E ali ela aprende Que ela tem que dividir E às vezes não é fácil Porque ela está acostumada A ser o centro da atenção Em casa é tudo dela, né? Exatamente Né? A boneca é minha O espaço é meu E quando você vai realmente Para a escola Para aprender Aquela pessoa que está ali Ela precisa realmente Usar estratégias Para fazer com que aquela Criança aprenda E que ela comece A dividir realmente E faça parte, né? Da sociedade Se realmente sociabilizando Dividindo Interagindo Porque realmente Quando a criança Ela chega Para trabalhar na comunidade Seja ela na escola Na igreja mesmo Né? Que tem outras crianças também É realmente mais complicado Mas quando a gente Coloca o lúdico E a gente faz O que a criança Queira aprender Realmente é fascinante O trabalho da pedagoga Então no caso É realmente esse, né? Encontrar essas estratégias Para atrair a criança E ajudar ela Exatamente Porque a gente tem que entender Que a aprendizagem Ela tem que ser significativa A aprendizagem não é Ah, eu vou aprender Não Por que que eu preciso aprender? Né? O que que eu quero Com aquela determinada idade? Porque a gente sabe Que hoje as crianças Elas chegam cada vez mais cedo Na escola Crianças entram com dois aninhos Cedo e sabendo cada vez mais, né? Exatamente Exatamente E hoje em dia É a era tecnológica, né? Então a gente fica Meu Deus Como essa criança já sabe isso E a gente não sabe E é uma coisa Que é muito interessante Que uma vez eu vi Na própria internet É as crianças Que aprendem A mexer no celular No iPad No tablet E não sabem amarrar o cadastro E é o que tem hoje em dia Mas hoje em dia É a coisa mais comum da vida, né? Exatamente Né? Então assim A gente precisa realmente Inserir no dia a dia Dessas crianças Essas outras aprendizagens Outro dia eu fiquei horrorizada Minha garotinha ainda pequena, né? Com os dois anos Eu falei Filha, bora pra praia Você gosta da praia? Gosto Gosto muito da praia Só não gosto da areia Eu falei O que? Mas já aprendi a ser criança de novo, né? Porque no meu tempo O que que era o barato da praia? Mesmo porque os pais ficavam Com aquele pavor Da gente ir pra água Então praia pra mim era o que? Era areia Aí minha filha diz Adoro a praia Só não gostarei Eu falei Alguma coisa tá errada aí Não é não, Jéssica? Exatamente E até essa vivência De explorar a natureza E tudo mais Brincando Porque hoje em dia A gente brinca As crianças brincam no tablet Brincam Vendo o vídeo Vendo isso E as crianças ficam horas ali Sozinhas, né, Jéssica? Sozinhas Na hora de brincar Exatamente Nem sabe o que fazer Não sabe o que fazer Não sabe que não é a prioridade Que tudo é pra mim Tudo sou eu E na hora Você precisa esperar a sua vez Exatamente Todo mundo tem a sua É sofrido É sofrido pra eles Demais Sofrido perder Porque dentro de casa Eles estão Tudo é pra eles A família toda Gira em torno dele E realmente Esse brincar É pra vida A gente vê até adultos Que tem essa dificuldade De interagir De deixar De se abster De deixar pra outra pessoa Saber que aquele espaço é dele Esse espaço é meu Isso cabe a mim Isso cabe a ele Eu vou perder aqui Vou ganhar ali E isso é muito importante É um ensaio pra vida mesmo Igual o Alan falou Acho que traduz tudo Brincar é um ensaio pra vida Eu acredito assim E eu acho isso importante Porque Alan vai poder falar melhor Do que eu A partir da hora Que uma criança é criada No não Você não pode Tô lida Nada pode Não chegar perto de ninguém É diferente De uma criança Que é criada Também com o não Mas o não Na brincadeira O não Olha Não é sua vez Deixa eu brincar Ou não Você não ganhou Você ganhou Tem uma diferença aí Do ponto de vista psicológico Sem dúvida O não é extremamente importante Pra formação Pra você compreender limites Quando a criança não ouve não Ela é completamente sem limites Ela acha que pode tudo E na vida adulta também Na vida adulta sofre muito Porque qualquer não Qualquer dificuldade A frustração é tão grande Que não sabe lidar Mas Alan Eu tava até vendo Um programa ontem Que eles estavam falando Sobre o que a Tereza falou Assim Um excesso de não Que tem um formato De criança hoje em dia Se ela fala muito Ai tinha que falar menos Se ela fala pouco Tem que falar mais E as crianças estão até Tomando remédio Pra controlar esse comportamento Na verdade Até essa energia Essa energia Exato Que a gente às vezes Quer atulir pela nossa vida corrida A gente quer dar um tablet Na mão dela A gente quer Distrair a criança Tudo é o equilíbrio Não é também Pra demonizar Os aparelhos tecnológicos Eles tem uma função Mas o excesso É muito prejudicial Porque justamente Impede o desenvolvimento De uma série De outras competências E habilidades Amarrar o sapato Amarrar o sapato Ela sabe entrar no Youtube Mas não sabe amarrar o sapato O contato visual Quer ter um canal do Youtube Mas você vai amarrar o sapato Vai ter um tutorial do Youtube Tipo isso Amarrar o sapato E uma série de outras habilidades Não são desenvolvidas Por conta do isolamento E da única interação Com o aparelho O tablet, o smartphone Ou o computador E aí gera aquela preocupação Será que meu filho Tem algum problema Porque ele não desenvolveu Ah, a criança do vizinho Falou com dois anos A minha filha até agora Não fala Dois é até tarde Mas enfim E a gente acha Que a criança tem problema Na verdade Não é bem isso A falta do estímulo Exatamente E sempre tem essa comparação Sempre Na escola Ou na clínica As mães vêm Ah, porque meu filho Não fala Ah, porque a prima Ah, porque o primo Então sempre tem Só que cada criança Realmente tem um tempo Então a gente não tem como Avaliar se está certo Se está errado Até porque Como você falou A gente tem que estimular E hoje em dia É mais fácil Você dar um tablet Achando que estimula Ah, ele vai ficar ali No sofá Sentado Ele vai ficar quietinho Ah, não tem que descer Para o play Ou não tem que sentar No portão Para ele brincar na rua Porque realmente dá trabalho Você educar E você fazer com que a criança Ela cresça saudável Porque existe O Alan deve entender isso melhor Hoje em dia a gente pega adultos Como a Jéssica falou Que não conseguem lidar com as questões profissionais do dia a dia Não, eu ia falar exatamente sobre isso Porque realmente eles Eu li uma entrevista uma vez Numa revista dessas periódicas famosas aí Falando sobre isso Uma geração Que está acostumada A ter os pais tomarem Os pais tomarem todas as decisões por ela E aí quando chega na hora de tomar a decisão Porque hoje em dia até A gente sonha muitas coisas para os nossos filhos, né A gente olha para a criança Eu quero que meu filho seja um médico Eu quero que seja advogado Eu quero que... Isso E quase que Força a criança a uma vida E depois a gente não sabe lidar com nada, né Inclusive acontece um conflito geracional Nas empresas, né A geração que está entrando com a geração que está saindo A diferença no pensamento, no modo de lidar A geração mais antiga, ela preserva a continuidade no trabalho O rapaz que está entrando no mercado de trabalho hoje Qualquer frustração, ele sai, muda de emprego Ele não pensa duas vezes Não tolera uma repreensão Às vezes um conselho, acha que já sabe de tudo Então isso acaba causando muitos conflitos Na hora de ir para o mercado de trabalho, né E eu acho que até nos relacionamentos também A gente está vendo um número de divórcio aí É enorme porque vai para dentro da casa De uma casa com uma pessoa diferente Ela não sabe Não consegue dividir É muito individualista Exato Tem que compartilhar Eu acho interessante É bacana o que a gente estava falando aqui De dar um tablet Ou de mandar para a escola Porque acha que no tablet vai ser estimulado Que na escola vai ser ensinado E a gente esquece da responsabilidade Que a gente tem com os nossos filhos, né Eu ouvi Eu estava conversando ontem ou anteontem com um amigo E ele falou uma coisa assim que eu achei muito interessante Ele falou, olha, o papel da escola não é de educar O papel da escola é de instruir O papel de educar é em casa Não é na escola E a gente está terceirizando muito isso É uma característica nossa, né Terceirizar a responsabilidade Ou a culpa Isso vem lá do Gênesis, né Adão ele joga para a culpa A culpa é para a Eva A Eva joga para a serpente A serpente não tinha para quem jogar a culpa E a gente faz muito isso Terceiriza para a igreja Terceiriza para a babá Terceiriza para a escola Para a avó e para a avó Para a avó e para a vó É gritante a responsabilidade do avô e da avó Na vida de uma criança Exatamente Se não tiver o avô ou avó a rotina não acontece Pois é, até em relação a ela financeira Isso é incrível realmente O pai e a mãe muitas das vezes não tem aquela responsabilidade Quem paga a escola é o avô ou a avó Quem paga a natação é o avô ou a avó Quem faz não sei o que é o avô ou a avó Então você vê realmente que essa geração Ela precisa amadurecer Precisa amadurecer, acho que essa é a palavra, né A gente precisa amadurecer em todos os sentidos E isso está sendo refletido nas crianças Eu não sei como é que vão ser essas crianças de hoje em dia Daquilo E é interessante porque não amadurece pela falta do brincar Justamente do que a gente estava falando É aquela interação individual com o aparelho E a gente perde aquelas brincadeiras clássicas Que são muito legais, né Peão, pipa, amarelinho Filho ralado Gente, na minha época eu tinha muitos jogos de tabuleiro E aí eu tenho um priminho que até mora perto da minha casa E ele não tem um jogo de tabuleiro Eu falei, vou comprar um jogo de tabuleiro Porque tem 500 mil tablets Não consegue ficar sem o celular É porque hoje em dia até Eu acho assim também que a indústria ajuda muito nesse negócio Porque hoje em dia Tu compra um jogo de tabuleiro pro teu filho querendo resgatar isso Só que o jogo de tabuleiro tem um aplicativo Que funciona junto com o jogo E a criança não está mais nem aí pro jogo Só quer saber do aplicativo Eles estão, tipo assim, prendendo a gente Não é verdade? Verdade Isso acontece muito, muito E que tipo de doenças isso pode gerar? Eu acho que a gente está vendo aí casos Números alarmantes de doenças causadas por tudo isso que a gente está conversando, né? Sim Essa dificuldade na socialização Às vezes um transtorno de ansiedade Por não saber lidar com a figura do outro Saber o que fazer, né? Então o outro, ele é tão hostil Porque eu não estou acostumado Que isso me gera uma ansiedade muito grande Eu não sei lidar Então você pensa A pessoa precisa trabalhar em equipe A dificuldade é saber Prefiro trabalhar sozinha, né? Eu acho que Agora eu lembrei A questão de antigamente As crianças iam pra rua Passavam o dia na rua brincando Soltando pipa, jogando bola Eu ainda fui dessa geração Eu também peguei esse tempo Só que hoje a gente fica até com medo Se não mora dentro de um condomínio E mesmo dentro de um condomínio você fica com medo Você tem que descer junto com o seu filho Porque você não sabe quem são seus vizinhos E antigamente tinha muito essa coisa de ir pra rua Passar o dia na rua Volta só pra almoçar e já volta pra rua Eu acho que a violência também Tá pesando hoje na criação A violência tá... E tem um outro dado alarmante Que é a obesidade infantil Há décadas atrás a gente não imaginava isso E hoje isso é uma realidade no Brasil Justamente por isso As crianças sedentárias Obesidade, depressão Depressão Infantil Isso pra gente era uma doença Distante Todas, né? Pra gente mais velha e tal E hoje não Não tem mais idade, né? Exatamente E também vale ressaltar Que os pais Ou a pessoa que realmente cuida, né? Dessa criança, desse jovem Deve criar um mecanismo de senha Alguma coisa Pra fazer com que Essa criança não tenha acesso A determinados conteúdos Na internet Porque Às vezes a gente não tem esse Acompanhamento E a gente vê Porque criança e jovem Ele quer Descobrir Aprender Ele quer Entender O que funcionam Algumas coisas Que não é falado em casa Então pra isso Realmente A gente sempre orienta A família Que converse mais Com os filhos O Alan falou Da ansiedade Quando a gente Fica muito Ver a criança Muito com o aparelho Ela cria uma ansiedade Assim Fora do normal Realmente E quando a gente Fala do brincar O brincar de queimado O brincar de bola Antigamente a gente Tinha aquela Aperta a cam... É óbvio, né? A gente não vai aqui Aperta a campanha E sai correndo Então assim Rouba a manga Lá do... Ou a goiaba Do vizinho Mas eles tinham Aquele companheirismo Eles aprendiam isso Hoje não tem É competição Exatamente Essa parte assim Individualista Que não tem aquela coisa Eu vou ficar aqui Com meu amigo Não vou falar nada Não tem muito isso Olha A gente vai para um break Mas já a gente volta E eu acho que está na hora Da gente bater um papo Já diferenciado Sobre que estratégias Que a gente tem usado Hoje Tanto com pedagogas Nas escolas E até em consultório Para tentar reverter E ir na contramão Desse turbilhão De coisas que a gente está vendo aí Avassaladoras Contra as nossas crianças Segura aí Que a gente já volta Abra a porta Para Jesus Vai Alguém bateu na minha porta Eu demorei para acender Fiquei pensando quem seria E não quis levantar para ver Ele continuou batendo Não desistiu de me chamar Quando atendi era Jesus Que eu tanto esperei Convidei ele para entrar Jesus bateu na minha porta E veio morar no meu coração A minha vida que era total Ele consertou e fez de mim um campeão Jesus bateu na minha porta E hoje bati na tua também Para ele entrar no seu coração Tem que aceitar Jesus levante a mão e diga amém Amém! Jesus bateu na minha porta E eu abri Meninos e meninas Põe a mão no chão Meninos e meninas Meninos e meninas Pule de um recor Meninos e meninas Deu uma rodazinha E triste com muita alegria Jesus bateu na minha porta E veio morar no meu coração A minha vida que era total Ele consertou e fez de mim um campeão Jesus bateu na minha porta E hoje bati na tua também Para ele entrar no seu coração Tem que aceitar Jesus levante a mão e diga amém Amém! O meu caminho era total A minha vida era total Parecia um homenzinho total E morava numa casa torta Mas Jesus bateu na minha porta E eu abri Meninos e meninas Põe a mão no chão Meninos e meninas Pule de um recor Meninos e meninas Deu uma rodazinha E triste com muita alegria Jesus bateu na minha porta E veio morar no meu coração A minha vida que era total Ele consertou e fez de mim um campeão Jesus bateu na minha porta E hoje bati na tua também Para ele entrar no seu coração Tem que aceitar Jesus levante a mão e diga amém Amém! Faltava isso Exatamente o que está faltando Adorei A festa já deve estar completa aí na tua casa Eu acho que o desafio que a gente deixa hoje Já que é dia das crianças Que tal até você largar o celular Papai e mamãe um pouquinho Leva a criança para a rua Pega aquela bola que está escondida Guardada lá Ensina teu filho a brincar de queimado Ensina teu filho a jogar um futebol Vocês vão se surpreender Na diferença Claro que o exemplo arrasta Mas primeiro As crianças querem a nossa atenção A gente acha que não Que dá o tablet super Mas só de você brincar com ela Eu acho que você vai resgatar aí Uma vontade da criança de brincar na rua Que antes parecia não existir Não é não? Exatamente E essa energia que a gente falou aqui É uma energia que às vezes Realmente dentro de um apartamento De uma sala Não tem como gastar Então precisa realmente Usar essa energia Para poder fazer com que essa criança Esse jovem fique realmente mais tranquilo Mesmo porque hoje em dia Os apartamentos estão ficando cada vez menores Não é não? É verdade Imagina a criança dentro de um apartamento daqui E essas brincadeiras que a gente comentou Até de rua, de bola Desenvolve a psicomotricidade da criança Que é super importante que um tablet E um vídeo Não desenvolve Então a gente tem que investir em tudo A gente é um pouquinho de cada coisa Ter um equilíbrio Para a gente conseguir um resultado legal É verdade, Jéssica Eu prometi aí no final do último bloco Que a gente ia voltar Deixando para trás as partes ruins Que a gente já falou delas E começar a levantar o espírito E ensinar estratégias E perguntar Como que os pedagogos E os psicólogos Estão trabalhando na contramão disso E o que dá para a gente fazer também Para combater, né? Então, em casa Porque a maioria da reclamação é Não tenho tempo Não dá para sair Está tudo muito perigoso Então, a gente sempre cria a estratégia Para os pais Os jovens A gente pode fazer brincadeiras dentro de casa Hoje em dia é difícil a gente ver Uma criança, um jovem brincando De banco imobiliário Que realmente é surpreendente Pela informação que ele passa Então, chamo os coleguinhas Lá do prédio Lá da rua Faz um lanche para eles E explica como funciona E eles também Na medida que eles começam A ter conhecimento E ter contato com esses jovens Eles mesmo vão ler Vão já entender E já vão jogar Tem a dama também Que é muito interessante Dominó A gente aprende Exatamente o dominó Então, assim O que a Jéssica falou É o cognitivo É a concentração E tudo brincando E a gente ainda tem Outras crianças E ainda vai ter essa parte De compartilhar Suzanização Exatamente Porque realmente é uma coisa interessante Faz com as crianças A noite do pijama E ali dentro dessa noite Leva para a cozinha Faz o bolo todo mundo junto Isso é algo muito importante Atua lá os travesseiros Para brincar Faz a cabaninha junto Então, assim Existem realmente Várias situações Para quem está com medo Da violência Porque ela está aí realmente Para quem não tem tempo É de trazer realmente As crianças para dentro de casa E usar o lúdico Um teórico que diz Que a casa muito arrumada Não é uma casa feliz A minha casa atualmente É decorada por crianças, gente Fazer a cabana Parede rabiscada A guerra de almofada Tudo isso vale A minha casa é decorada por crianças Mas do ponto de vista psicológico A gente vê, então Crianças obesas Crianças depressivas Como é que vocês tratam Crianças nessa idade Já contra doenças tão pesadas? É tentar resgatar essa criança Que hoje a gente tem Um processo de adultização da criança Então a gente tenta trazer para o lúdico Seja através do desenho Através da massinha de modelar Através de jogos Ou de brincadeiras O meio da criança se expressar Daí ela se comunica com o profissional E a gente consegue entender O que ela está passando Às vezes um desenho Meio para baixo Muito cinza Ou então uma brincadeira As cores que ela usa Sim, as cores O formato A maneira como ela conduz A brincadeira No jogo a gente percebe Às vezes a criança tenta trapacear Ou então não gosta de perder E daí a gente vai Identificando quais são os pontos Mais fracos No desenvolvimento daquela criança Muito interessante E nas escolas? Então, eu ia falar isso Eu não sei lá na clínica psicológica Mas por exemplo Tanto na escola quanto na psicopedagogia Que eu atendo A gente primeiro tem que convencer o pai E a mãe Porque só através realmente Da pessoa que acompanha essa criança É que a gente consegue alcançar a criança Porque a fala tem que ser a mesma Às vezes a gente trabalha lá E o pai fala Mas só brinca Mas só joga Ele tem que entender o trabalho realmente Psicólogo, psicopedagogo Do pedagogo, do professor Na sala de aula Para poder chegar em casa E ter a mesma fala Meu filho, você fez o que? Ah, e o que você aprendeu com isso? Não, só isso? Ah mãe, eu brinquei Não sei de que Aí a mãe Mas só isso? A escola só brinca Ah, essa profissional só brinca Então, quando a pessoa entende Que é importante Que faz a diferença Que acontece realmente A aprendizagem significativa Ela já tem outra pergunta Ela fala Foi, meu filho E o que você aprendeu com isso? E aí a criança vai falar Eu acho até porque a gente tem aquele medo E se meu filho aprender a brincar disso Ele vai querer ficar o dia inteiro em casa Tá brincando E eu não vou ter o gás, né? Pra aguentar Mas a crítica que é feita Os profissionais de educação Da saúde ou a escola É justamente essa Ah, mas só tá brincando? Não, mas aquela brincadeira É extremamente importante Naquele processo Tem um psicanalista Que diz que os filhos São sintomas dos pais Então, às vezes A dificuldade no nosso trabalho É convencer os pais Fazer com que os pais Percebam a importância Da brincadeira Naquele processo E outra coisa Essa pressão absurda Pra que a criança Tenha um desempenho Super alto, sabe? Tem que aprender a ler muito cedo Tem que dar resultado Tem que tirar só 10 Gera uma pressão Que a criança ainda não sabe lidar Né? Então também É um outro lado O outro lado também É estimular a criação da criança Então se ela desenha um cavalo Pinta de azul Você não vai chegar pra ela E ela vai falar Ó, cavalo não é azul Como você tá pintando de azul o cavalo? Não, que cavalo bonito Que legal É azul porque você achou Que tinha que ser azul Valorizar a criação da criança Pra que ela tenha autonomia É um cavalo smurf, gente É Não tem problema Não é verdade? E até porque Ah, você só brincou com a criança Sim, a criança tá na idade de brincar E você, pai? O que você tá fazendo, né? A criança tem que brincar Brincar é importante Não é verdade? Exatamente Exato E o que o Alan falou assim Não só convence os pais Mas eles têm que ser Tem que ser aliados no processo Porque não adianta ir uma vez Duas no consultório E em casa Nada mudar Eles têm que se aliar Ao processo E realmente mudar Dentro de casa Ter um tempo pro seu filho Gente, não é perder tempo É investir tempo Exatamente Você investe tempo naquilo ali Prestando atenção Porque você vai Você vai reparar Se você tiver Contato, diálogo Interação com o seu filho Você vai acabar percebendo coisas Que se você não tiver aquele contato A escola vai perceber A avó, o avô Você vai ser o último A perceber aquilo na criança E às vezes começa um tratamento tardio Porque nem perceber, percebeu Eu acho também que a gente tem que entender É aquilo A gente tava conversando no final Eu tava contando a história da minha filha e tal Aí no final a Jéssica Mas Tereza, ela entende? Eu falo, gente Ela é criança E a gente tem que entender Que não é que nem a gente Errou uma vez Você diz uma vez Olha, não faça mais isso A gente entende Criança não Criança é duas, três, quatro, cinco, sete, dez vezes Porque é criança Criança é assim mesmo A memória Não sei se é a memória deles Que é curta Não sei como é que funciona Não, na verdade Realmente é a idade Eles ainda não tem essa maturidade De entender o porquê Então por isso que Às vezes até o não A gente tem que explicar Não é Ah, não pode Mas por quê? Não é assim que ela Mas por que não pode? Mas quando vai poder? Então uma vez que você comece A trabalhar isso na cabeça da criança Ela pode não entender no momento Mas depois ela vai conseguir entender Eu acho interessante esse programa Para a gente até se adaptar E mudar a nossa realidade Porque a gente vai nisso Ah, eu estou com uma dificuldade Com a minha filha Ela não quer comer Ou ela não aceita uma ordem E a gente só briga E que tal a gente mudar a estratégia E tentar ensinar Brincando para os nossos filhos Que poder que isso pode ter numa criança? É verdade O ser humano ele é um ser cognocente O que é isso? É um ser que aprende É aquele que conhece Então se tem alguma habilidade inata Em nós, na nossa espécie É a capacidade de aprender E se a gente aprende brincando Essa é a melhor maneira de aprender Porque o aprendizado está associado A algo prazeroso A algo interessante Que desperta curiosidade Não aquela coisa chata, cansativa O Rubem Alves diz que O educador tem que promover espanto Para a criança ter curiosidade Porque o objetivo da educação É ensinar a pensar E fazer a criança ter a alegria de pensar Ele também diz Que o livro Ele é um brinquedo com letras Quando a gente lê A gente está brincando Ler é brincar Mas é preciso o estímulo É preciso os pais Sentarem com os filhos Olha, vamos ler uma historinha Estarem lendo E os filhos vendo eles lendo É sem ter o exemplo É trabalho ter filho, né, gente? Às vezes a criança tem curiosidade Sobre um assunto Por exemplo, a gravidez Onde vem as crianças E você tem uma série de literatura Para explicar para a criança Um dia minha filha assistindo Um desenho de trezinho, né Depois ela chegou Mamãe, como é que funciona O motor a vapor? Eu olhei assim Eu falei Quantos anos você tem, criança? Onde você viveu? Ah, mãe, não toma mais isso Seus amigos Eles entendem muita coisa Que a gente não sabe E aproveitar isso Ela pergunta Por que você vem com Um elemento lúdico E tenta mostrar para ela Fazer com que ela Busque o conhecimento Da maneira mais próxima Nós vamos para mais um break E mais uma vez Se você já arrumou sua sala Desarruma que ainda tem mais música A gente já volta Com mais Espaço Feminino Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre Aprender A importância de aprender brincando Aprender brincando E o programa está muito legal A gente já está Num nível mais light Paramos de falar de problema E estamos falando Já mais dos benefícios De como a gente Pode resgatar isso Claro, como pedagoga A minha pergunta é para ti Tu acha que As pessoas As escolas Estão abrindo os olhos E estão procurando Incluir Essa parte mais lúdica Na educação infantil? Sim Pelo que eu vejo Muitas estão Mas nós temos também A escola Que ela Predomina mais A competição Então cabe ao pai A família A saber realmente Que tipo de escola Que eu quero A que promove a cooperação A que promove a competição Então realmente A gente precisa Já que tu falou disso Agora eu vou fazer Pergunta de mãe Tem uma fase Porque assim Eu noto na minha filha Muito esse espírito de querer E a gente fica o tempo inteiro Lá Minha filha O importante é chegar junto Não é quem chegar primeiro Mas criança gosta muito De se comparar Isso é fase Ou é estilo? Sim, tem fase também Mas às vezes É estimulado também É o que o Alan falou E a Jéssica Tem que ser o melhor Tem que só tirar 10 E a criança não entende muito isso E é óbvio Às vezes a criança gosta também Mas isso gera Uma ansiedade muito grande Então Eu sempre falo Mãe Família Ouça um pouco a escola E veja qual é a melhor Realmente Para o seu filho Que é mais Parecido com aquilo Que você pensa Aquilo que você espera Eu vou fazer uma pergunta Para ela Aproveitar aqui Aproveita O mundo é competitivo A gente Para passar num vestibular Você tem que Estudar E ter aquela teoria Chata Será que Que tem um jeito De trabalhar o lúdico E tudo mais E preparar ao mesmo tempo Essa criança Para a vida Para essa vida competitiva Com certeza Mas nós temos Jéssica Não só A parte de Concurso Porque é o que Algumas escolas Realmente Hoje em dia Trabalham E é o foco Então você tem que ver A localização Que está na sua escola E você como mãe Você como família O que você quer Do seu filho Ela falou uma vez Ali A gente quer sempre Que o filho seja médico Seja advogado Então tem que ver O que a família quer Porque hoje em dia A família não Quero que meu filho Seja militar Quero que meu filho Seja médico E o que o filho Quer também Exatamente Tem que ouvir a criança E tem que ver Aquilo que é de acordo Com a sua família Com o pensamento de vocês Qual lugar que vocês Vão colocar essa criança E é necessário Que tenha realmente Essa colaboração Da família Com a escola Que foi escolhida E essa parceria Porque aí Uma vez que você entende Realmente É aquilo que eu quero Eu realmente Entendo essa escola Eu gosto Da proposta pedagógica Da escola Então tudo vai fluir Vai ter um problema Ou outro Porque sempre tem Aí no meio do caminho Mas você sabendo Que é aquilo Realmente que você quer O seu filho Está bem tratado O que fazer Quando você tem Uma menininha De cinco anos Em casa Que se pergunta Para ela O que ela quer ser Quando crescer Ela te responde Que quer ser princesa Que quer morar Num castelo Aí ela imagina Mas eu acho O maior barato Até através disso Acho o maior barato Da profissão Também trabalho Com orientação profissional Vai se deparar Com muito Dessas fantasias infantis O médico O bombeiro O jogador de futebol O piloto de fórmula 1 A bailarina Porque eu acho Que com cinco anos A criança Não tem que estar Escolhendo profissão Mas todo mundo Já pergunta Essas coisas E o mundo Vamos botar com 16 anos Que a idade Que a criança acaba O estudo Eu acho que ainda Não está pronto Não tem noção Da vida E o mundo Já cobra Você tem que escolher Você tem que fazer Mas aí é uma orientação Realmente da família É aquela coisa De você não Fazer com que a criança Fique mais ansiosa A criança está estudando Está sendo preparada Então não precisa Ficar forçando Porque você sabe O que aconteceu comigo O que aconteceu com você O que aconteceu com ele Uma hora a gente tem Que realmente escolher Então ninguém Morre Não morremos Mas pode ser Realmente mais tranquila Hoje a gente vê Pessoas Não é o tema Não é o foco Do programa de hoje Mas a gente vê As crianças realmente Ansiosas com depressão Devido ao que eu vou ser O que eu vou aprender O que vai ser de mim Na vida Será que é isso mesmo Que eu quero fazer Para o resto da vida Não precisa isso Tem criança que chega e diz Tio eu sou burra Eu sou burro Não tem criança burra Eu não aprendo E as vezes Não é que ela não aprende É que o método Que está sendo utilizado É um só E ela aprende De uma outra forma Então também identificar Qual é a maneira Que ela aprende Chegar e ouvir Isso de uma criança É porque ela já ouviu Isso em casa É isso que é exatamente O que eu ia dizer A criança não vai chegar Já a minha filha Ela falou Mãe você sabe fazer isso Ela dá um pulinho Ela diz Eu sou muito esperta Aí eu falo É que pulo lindo Tipo assim Entendeu As vezes ela chega Falando isso Não é só que ela acha Ela nem sabe Esse bobear O que é ser burro Mas ela escuta isso E como é que vocês fazem Para tirar isso Da cabeça da criança Porque a partir da hora Que a criança internaliza isso É difícil Não é não Não A criança tem que entender Que não existe pessoa burra Nem criança Nem adulto Todos nós aprendemos Só que depende O que a gente quer aprender E o que que estão me ensinando Então realmente Isso é muito complexo E muito fácil Ao mesmo tempo Só que tudo eu falo Tem que ser A família tem que orientar O papel de educar E da família Mais uma vez Exatamente E também de Quando a gente fala educar A gente fala também orientar Para que quando a criança Passe por isso na rua Porque as vezes A família não Não tem essa realmente Esse jeito de falar Com a criança Mas as vezes alguém fala Um amigo Nossa você é um amigo É burra hein E aí ele vai falar Não, não sou não Eu sou esperto Sou inteligente Não existe criança burra Então assim Por isso que a gente Realmente tem que orientar Em casa Aí a gente ensinar a criança Porque as vezes A gente ensina em casa Para a criança Olha, não fala com estranho Não isso ou aquilo Aí chega um estranho Na frente Tu quer que a criança Beije, abraça A criança olha Fala não Não te conheço E aí a gente briga com a criança Porque ela fez o que a gente Mandou ela fazer Exatamente Gente, infelizmente O nosso programa Já está terminando Eu tenho que me despedir De vocês Mas eu vou rapidamente Abrir o espaço aí Para considerações finais Eu gostaria de dizer Que realmente Não existe criança burra E que a família Tem que se abrir Para o brincar Porque é brincando Que se aprende A aprendizagem significativa Pega o seu filho Gosta mais E através Dessa situação Que ele gosta Cria uma aprendizagem E dali realmente Ele vai conseguir Porque a criança Principalmente Ela aprende muito fácil Mas tem que ser algo Realmente prazeroso É isso Eu acho que todo mundo Aprende do seu jeito Do seu tempo Conforme o seu ritmo Então a educação Ela precisa fazer sentido Para quem aprende É preciso Para todo mundo Ter alguma relação Com a minha vida prática E tem Eu costumo dizer Que tem dois aprendizados Tem aquele que você aprende Para a prova Para passar no outro dia Você esquece E aquele que você aprende Para a vida Você aprende para a vida Você leva Para toda a vida Você sempre vai lembrar Porque de fato Você entendeu Aquilo fez sentido E aquilo agora Te pertence É seu Você se apropria Daquele conhecimento E nunca mais esquece Nunca mais Legal Muito obrigada A cada um de vocês Pela presença hoje Jéssica A Bárbara E o Alan Vocês voltem sempre E agora está na hora De ser criança de novo E aproveitar O final do espaço feminino Com música E aproveitar o resto Do dia das crianças Aí brincando Sem internet Sem celular E sem tablet Por favor A gente termina com música É legal Do CD Jornal da Alegria Jéssica Kids Um grande beijo E feliz dia das crianças Muito obrigada Eu te agradeço Me dá licença Me desculpa Por favor São palavras Pequenininhas Que mostram Como eu trato O mundo com amor Muito obrigada Eu te agradeço Me dá licença Me desculpa Por favor São palavras Pequenininhas Que mostram Como eu trato O mundo com amor É legal ser educadinho É legal ser assim Por onde eu for É legal fazer amigos É legal ter respeito Ter amor É legal ser educadinho É legal ser assim Por onde eu for É legal fazer amigos É legal ter respeito Ter amor Muito obrigada Eu te agradeço Me dá licença Me desculpa Por favor São palavras Pequenininhas Que mostram Como eu trato O mundo com amor É legal ser educadinho É legal ser assim Por onde eu for É legal fazer amigos É legal ter respeito Ter amor É legal ser educadinho É legal ser assim Por onde eu for É legal fazer amigos